O Jornal da Pampa desta segunda-feira começa falando sobre um falso policial. Só que esta farsa foi descoberta graças a uma denúncia anônima. O Denar que prendeu no início da manhã desta segunda-feira um homem que se passava por policial. Com o suspeito foi encontrado uma arma falsa, uma carteira com emblema da Polícia Civil, um giroflex vermelho no veículo particular, além de uma camiseta da polícia. A repórter Mélana Albuquerque tem as informações sobre este caso. Para conseguir se passar por policial, o homem tinha todo o kit necessário. Um simulacro de arma de fogo, giroflex, camisetas do Denarque e do grupamento de operações especiais e até mesmo uma carteira com emblema da polícia. Segundo o delegado, ele utilizava desse personagem para obter vantagens em alguns lugares. A polícia vai investigar ainda se ele cometia outros crimes e também quem são os responsáveis por vender todos estes artigos para o criminoso. Ele buscava talvez desenvolver alguma atividade ligada à segurança ou então obter alguma outra vantagem na comunidade. Com certeza isso agora vai ser apurado, a gente não pode adiantar ainda porque é muito cedo, mas isso vai ser investigado. Por que e para que ele fazia essa imagem de policial civil? Quem forneceu estes materiais para ele, mesmo que materiais falsificados, vai ser responsabilizado. O homem foi localizado após uma denúncia anônima. Ele costumava agir em Porto Alegre e região metropolitana. Ele se apresentou para o policial civil, conversou com ele antes, obviamente o policial civil disfarçado, o Denarque, ele se apresentou. Não, eu sou aqui da Polícia Civil, sou do Denarque. E não é a primeira vez que a polícia se depara com um caso como este. Para ajudar a combater este tipo de crime, o diretor de investigações do Denarque reitera a importância da participação da comunidade através das denúncias. É uma ligação gratuita e sigilo absoluto, porque não tem como o policial que atende o telefone identificar propositalmente quem ligou. Quem atende são policiais civis da investigação do Denarque. E aí E aí E aí E aí